Uma das coisas mais gostosas de se fazer quando um jogo está pra sair é de fato as famosas teorias, né? O que será que vai acontecer com os personagens X, Y? Como que o enredo vai se desenrolar? Será que nós teremos as referências sobre elementos e fatos que a gente já conhece? Ou será que tudo vai ser reescrito pro jogo, anulando o que já existe na lore da franquia? Mano, sinceramente eu adoro esse tipo de coisa, essa fase antes lançamento. E nesse vídeo eu queria comentar sobre uma teoria que eu tenho sobre alguns pontos de Assassin's Creed Shadows. Pra ser mais exato, sobre a morte do Nobunaga, sobre a vinda do Yasuke pro lado dos assassinos e tal. Obviamente, né pessoal, vale a pena deixar claro que tudo isso é achômetro. Não tem nada confirmado e nada passa de uma brincadeira, tá? Pra nos colocar a pensar um pouquinho sobre o assunto, combinado? A ideia aqui não é acertar nada, é viajar, tá? É viajar mesmo nas possibilidades. Amanhã ou depois eu venho aqui com outra completamente diferente e tal, então é pra brincar. Se você for novo aqui no canal, caso não conheça, prazer, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao nosso espacinho. E se curte Assassin's Creed, certamente é um lugar bacana pra você montar um acampamento, mano. Embora a gente não seja aqui um canal exclusivo de Assassin's, nós focamos muito na franquia desde sempre e eu espero que você consiga curtir alguma coisa, tá? Aos de casa, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pelo apoio todos os dias, pessoal. Vocês brilham demais. Muito obrigado. Bom, nessa teoria, a primeira coisa que eu tenho pra comentar com vocês é que nela os portugueses são os templários e não o da Nobunaga, como anteriormente eu mesmo pensava que seria. Beleza? Tudo bem? Então, beleza. Na Lord Assassin's Creed, pessoal, é sabido que os templários europeus, né, eles chegaram aí no Japão antes dos assassinos, no ano 1549. E como esperado, eles espalharam o seu poder, fazendo aí o que sempre souberam fazer de melhor, né? Se infiltrar nas autoridades e líderes locais pra manipulá-los como fantoches ao seu bel prazer e causa também. Neste caso aqui, né, no Japão, o da Nobunaga foi um desses manipulados na minha teoria e então a gente vai partir desse ponto. Do outro lado, nós temos anos mais tarde os assassinos e embora a gente não saiba ainda exatamente a ligação daquela região Iga, né, com a Irmandade, nós sabemos que é o berço dos shinobis e sinceramente eu quero acreditar que de duas uma. Se não for Iga um lugar de esconderijo dos assassinos, no mínimo é um lugar com grande ligação a eles, aliados, alguma coisa assim, tá? No meio disso tudo, nós temos o Yasuki, né, que chega ao Japão com um grande propósito segundo as informações do site e que até agora a gente não sabe ao certo qual será esse propósito, né? Esse cara acaba chamando a atenção do Nobunaga, aprende rapidamente o idioma local e pelo seu tamanho e força acaba se tornando seu braço forte. Independente de como foi na realidade, aqui em Assassin's Creed ficou claro que ele terá um papel importante e liderança também nas tropas do Nobunaga. Nobunaga, nesse período, eu quero acreditar que dentro da minha teoria, ele já está sob o domínio e conselho dos templários europeus. Em algum momento que ainda não foi revelado dentro da lore original da saga, o Nobunaga teve acesso a um artefato precursor, pessoal, pra ser mais específico, né, uma espada do Éden. Sinceramente, eu espero que nesse caso aqui seja uma katana precursora, saca? Casa demais! E a gente já sabe que as espadas do Éden existem aos montes, né, então uma katana cairia bem aqui, né, pro enredo do jogo. Bom, sabemos na lore também que em algum momento da sua vida, o Nobunaga teve a oportunidade de forjar uma aliança com os assassinos, mas acabou recusando, dizendo que faria isso mais tarde, depois que unificasse o Japão. Ninguém sabe o real motivo dele ter recusado, porque, mano, com aliados isso se tornaria até mais fácil, né, convenhamos. Mas na minha teoria, eu quero acreditar que ele já estava em contato com os templários e que, aliás, já estava de posse da espada precursora, se sentindo completamente poderoso o bastante pra não necessitar de mais ajuda. Na lore, pessoal, é dito que até ele se simpatizou ali com a causa dos assassinos e que só depois de ter a espada em mãos, isso se tornou inviável, tá ligado? Você pode seguir por qualquer um desses caminhos, tá? Mas eu continuo focando na primeira opção, a dele já ter a espada em mãos e ter recusado por acreditar não precisar disso ou mesmo por já estar sobre os conselhos dos templários. Enfim, com tudo isso já em mente e construído, galera, eu gostaria de comentar sobre a morte do Nobunaga e em que momento isso pode acontecer, tá? Sinceramente, eu acho que esse acontecimento aí, a morte do cara, ela vai acontecer logo nas primeiras horas do jogo, servindo como clímax, como estopim que vai colocar o Yasuke como simpatizante da Irmandade, agindo junto da Naue em busca de vingança pelo seu senhor, tá? Só que eu me deparei com um problema. Na lore, nós temos um personagem chamado Yamauti Taka, ou se você preferir, Yamauti Taka, né? Ele foi simplesmente o assassino dentro da Irmandade que matou o da Nobunaga na lore. Como adicionar esse cara como um algoz do Nobunaga sem fazer com que Asuke deixe de ser simpatizante com a causa? Eu presumo que, sei lá, mano, estando ao lado do Nobunaga até o fim, como é dito nas histórias, vendo ele ser morto por um assassino, como o Yasuke poderia se juntar a Naue? Tipo, ele teria motivos de sobra pra odiar os assassinos e não lutar ao lado dele, certo? Então, talvez a gente tenha uma saída. Conversando com alguns amigos, como o Alan e o Zunatan, meio que a gente chegou em algo que talvez funcione, tá? Se vai ser isso ou não, claro, só jogando pra ver e, repito, a ideia aqui não é acertar nada, é só brincar, tá? É possível, através dessa teoria, manter o Taka como assassino do Nobunaga, Mitsuhide Akeshi como o traidor do Nobunaga igual nas histórias reais e Asuke um simpatizante da causa como, aparentemente, ele vai ser por conta do trailer que nos foi mostrado, né? E detalhe, pessoal, eu falo simpatizante porque, sinceramente, na minha opinião, ele não vai se tornar um assassino, tá? Se isso acontecer, vai ser bem no final do game, porque durante todo o jogo, ele vai continuar sendo um samurai bruto, sem as habilidades de um membro da hermandade. Por isso, eu acredito que, durante todo o jogo, ele vai estar em busca de vingança pela morte do Nobunaga, sendo ainda um samurai a carregar, né? O símbolo do Nobunaga na armadura. Bom, minha ideia é o seguinte, pessoal. Nobunaga, ele tá com a espada do Eden em mãos e conquistando cada vez mais territórios em busca da unificação do Japão. Os templários, sabendo agora sobre a existência dos assassinos em Iga, orientam o caminho pra que o Nobunaga os ataque como aconteceu na vida real. Só que aqui, sem ele saber, estaria dizimando muitos membros da Irmandade dos Assassinos, ou no mínimo, não sabemos ainda, né? Simpatizantes, aliados à causa dos assassinos. Nisso, nós vemos toda aquela cena do trailer com a invasão, Yasuke comandando tudo, Naue pegando um ódio mortal contra ele e tal, né? O tempo vai passar, Naue vai acabar sendo treinada pelos assassinos resistentes no Japão sob o comando do mentor Kotetsu, né? Que, aliás, foi treinado diretamente pela Shaoyun na China e que, mais tarde, deu início à Irmandade no Japão. Depois a gente vai falar sobre ele em um outro vídeo, tá? Ali, nós conhecemos outros nomes importantes, como o Ninja Hattori Hanzo, que foi não só um shinobi, como também um samurai, trazendo pra dentro da Irmandade novas técnicas de combate com tudo que ele aprendeu. Obviamente, conheceremos em algum momento ali também Taka, né? Que, mais tarde, se tornaria o assassino de Yoda Nobunaga. E eu quero acreditar, pessoal, que aqui no game, ele também vai ser uma figura de destaque, tá? Se vai ser ou não, não sabemos. Mas, na minha teoria, eu acredito que sim, vai ser sim. Os assassinos, então, descobrem que a espada do Éden está em poder do Nobunaga e começam a planejar um meio de recuperá-la. Por outro lado, o Yasuke também percebe o descontrole do seu senhor e nota que muita matança está sendo feita desnecessariamente. Mas o Oda, obviamente, não percebe, porque o poder da espada o consome completamente, a ponto de se tornar um perigo até mesmo para os templários, que outrora o manipulava, mas agora não conseguem mais. Yasuke percebe que a espada é quem, de alguma forma mística e desconhecida, controla as ações do seu senhor e por mais bizarro que isso possa parecer, definitivamente ele conclui que sim, é isso que está rolando. Não sei como isso vai acontecer, mas os caminhos de Yasuke e Anaue vão se cruzar novamente. E embora ela tenha, sim, rancor pelo que o Yasuke fez com o Iga, a mandado do Nobunaga, ela agora, sob ensinamento e conhecimento da Irmandade, entende que a culpa real de tudo vem dos templários, né? E o quão importante é tirar do Nobunaga o que lhe dá mais poder, ou seja, a espada. De alguma forma, ela passa essa ideia ao Yasuke, né? Durante um suposto combate, explicando a realidade sobre o artefato, sobre os templários, e mesmo que relutante, ele vê sentido nas palavras da Shinobi, e é quando, na minha teoria, eles se unem pela primeira vez, ambos com o mesmo propósito. Enquanto isso, lá nos templários, né? Eles não conseguem mais controlar Nobunaga, e usam o plano B, uma nova carta no baralho das manipulações, Akeshi Mitsuhidi. Um samurai general a comando do Nobunaga, mas que tinha em seu coração suas próprias ambições. Na história real, pessoal, a gente sabe que Mitsuhidi traiu Nobunaga, atacando ele com suas tropas em um templo budista, tal. E essa ação, ela pode ter sido plantada em sua mente, pelos templários aqui em Assassin's Creed, pra que eles não precisassem aparecer em cena, e no final, parecer que tudo não passou de conflitos políticos e ambições daqueles que desejavam o poder na região. Em uma noite determinada, Naue, Taka e mais alguns assassinos, partem pro local em que Nobunaga está, no templo, a fim de roubar dele, né? A espada precursora, obviamente. E Asuki, ele daria passagem, pois agora ele tá ciente que aquilo era necessário pra que o seu senhor voltasse ao normal e enxergasse os planos por trás dos templários em sã consciência. Acontece que, ao chegar no lugar, coincidentemente, o grupo se depara com os homens de Mitsuhidi, que naquela mesma noite foram ordenados a atear fogo em tudo. Enquanto Yasuki, Naue e os demais assassinos lutam contra os homens de Mitsuhidi, o fogo se espalha, e Naue pede pra que o Taka vá até os aposentes do Nobunaga pra o salvar, né? E, obviamente, trazer consigo também a espada precursora. Quando o Taka entra nos aposentes em chamas, obviamente, Nobunaga já está desperto com a espada em mãos e pronto pra fatiar qualquer um que atravessasse por aquela porta. Ambos travam um combate frenético em meio ao fogo, Taka mais na defensiva ali, procurando um meio de separar a espada de Nobunaga e, ao mesmo tempo, com os olhos correndo pela sala procura de uma saída rápida pra ambos. Mas Nobunaga, tomado de fúria e poder, não lhe dá brechas. Entre um ataque e outro, Taka escorrega e cai. Num ataque final e certeiro, Nobunaga se joga pra cima dele com a espada precursora. Era um momento decisivo, né? Pro Taka fazer o que era preciso ou morrer. Bom, rapidamente o Taka se desvia do golpe letal e, por sua vez, no mais puro instinto e reflexo, desfere vários golpes em Nobunaga que, na mesma hora, larga a espada e volta em si. Ainda era possível salvá-lo, mas o Nobunaga, ele não tá entendendo o que tá acontecendo ali, não sabe nem mesmo quem é o Taka. Pra ele, o Taka é um inimigo e, antes que a sua vida fuja do seu controle, como um honrado samurai, com as poucas forças que lhe restam, Oda saca uma faca e, na esperança de uma morte honrada, executa rapidamente o ritual do seppuku. Taka, embora atônito, entende o ato e completa o ritual, removendo a cabeça de Nobunaga em respeito ao seu último desejo, né? E não o deixando agonizar. Não era pra terminar assim, mas, no momento, Taka agora não tem muito tempo pra processar. Ele precisa sair antes que tudo desmorone, e é isso que ele faz, saltando por uma das janelas, mas com a espada precursora em mãos. Naue e Yasuke conseguiram afugentar os invasores, mas não há tempo de apagar a chama, que, por sua vez, acaba consumindo tudo. Taka se encontra com eles e lamenta o ocorrido. A espada estava salva, mas foi inevitável tirar ela de Nobunaga com vida, uma vez que o mesmo estava completamente tomado pelo seu poder ali e não dava atenção à razão. Pra Yasuke, isso foi terrível, mas ele vê verdade nos olhos de Taka e entende que, se realmente tivesse meios de salvar o seu senhor, Taka o teria feito. Na minha teoria, pessoal, é dessa forma que, de maneira definitiva, Yasuke se simpatiza com a Irmandade a ponto de continuar o restante do jogo, lutando ao lado de Naue, mas, no seu caso, pra vingar a morte do seu senhor. Por esse motivo, que ele continua usando o traje com a bandeira de Nobunaga e não se torna um assassino, propriamente dito, embora, acredite eu, que ele vai aprender muito sobre a Irmandade. Pode ser que, no final, isso aconteça, tá? Mas, como eu acredito que a morte do Oda vá ocorrer ali nas primeiras horas, nós teremos todo o restante do jogo com ele sendo um samurai, até mesmo pra manter o gameplay diferenciado entre os dois. Tudo isso que eu contei aqui, pessoal, é tirado de conversa com amigos e ideias próprias, tá? Não sabemos se sequer algo assim vai acontecer, mas é como hoje eu acredito que daria pra ligar todas as coisas. Ou seja, nós tivemos aqui a traição do Mitsuhidi, que é um acontecimento real, nós tivemos Oda sendo morto cometendo o sepucu, conseguimos incluir a espada do Éden e, o principal, foi possível manter Yamal-Titaka como o assassino do Nobunaga dentro da lore, mantendo também o Yasuke como um simpatizante da Irmandade que agora vai lutar pra se vingar dos Templários, né? Você curtiu? Cara, eu curti pra caramba e é como eu gostaria que fosse, tá? Nada diz, repito, isso é tudo uma brincadeira, mais tarde, pensando melhor, talvez eu venha com outras e outras teorias, mas, inicialmente, é como eu gostaria que fosse, tá? Se você curtiu, comenta aí, dá a sua ideia também, se em alguma coisa ou em algum ponto não tá batendo, há divergências, velho, a gente tá aqui pra brincar, beleza? Pra viajar mesmo. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa, quero saber a sua teoria. Seria animal. E se você quiser mais teorias como essa a respeito do game, comenta aqui que a gente vai produzir, tá bom? Beijo no coração, sucesso, obrigado pelo apoio, por assistir até aqui, tamo junto, valeu! Tchau, 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 tchau!